Tô mateando na varanda Com lágrimas no meu olhar Mas não é água quente Que tá me fazendo chorar O toquinho de gente ali É fruto do nosso amor Apenas é uma criança Não entende a minha dor Ele ainda não fala, mas começou a engatinhar E pelos cômodos da casa Parece te procurar Todo dia esta cena me corta o coração As lágrimas banham meu rosto E vão vingando pelo chão Eu não consigo entender Porque teve que deixar O nosso filho, o nosso amor, o nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Eu não consigo entender Porque teve que deixar O nosso filho, o nosso amor, o nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Que no céu ela foi morar Ele ainda não fala Mas começou a engatinhar E pelos cômodos da casa Parece te procurar Todo dia esta cena me corta o coração As lágrimas banham meu rosto E vão vingando pelo chão Eu não consigo entender Porque teve que deixar O nosso filho, o nosso amor, o nosso lar E quando ele crescer E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Eu não consigo entender Porque teve que deixar O nosso filho, o nosso amor, o nosso lar E quando ele crescer Como é que eu vou explicar Como é que eu vou explicar Que a mãe dele nunca mais irá voltar Que no céu ela foi morar Que no céu ela foi morar Que no céu ela foi morar Que no céu o meu é que foi morar Eu não consigo ir até agora Eu não consigo ir até agora Que no céu ela foi morar Que no céu o cão Obrigado.